E aí Não, não tá não É porque tá com zoom Isso é piloto que é essa Ah, das grandes não é não Gente, o João vindo descendo aqui Graças a Deus não tá Ele tá voltando aqui Ele tá voltando aqui Ele tá voltando aqui Só que ela tá saindo lá Gonzalez, ela saiu Vem ver Qual? Ali atrás do meu carro Isso Ele aguenta Ele fica só Não errada Não errada Não errada Não errada Ela bota aí Olha Um quinto de litro Eu coloquei ele aqui Olha Beleza Não errada Tem válvula Não vai 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 Foi embora Ela só estava de passagem Abra Bem Adeus Rré Merda Ela tá subindo lá na cerca Caraca, a bicha tá subindo lá na árvore De galinho, galinho, galho Fino, galho, fino, galho, fino Bem no meio aí, ó Agora avistei ela de novo ali no mato Tá enrolada bem ali no meio Abaixo desse galho, bem no meio da tela Tá enrolada no galho, tentando subir pra árvore de cima Mas ela ainda não encontrou uma passagem pra ir pra outra árvore Agora ela tá me olhando pra cá Espero que ela não mude de direção Mudei o ângulo aqui, ó Ela tá aí no meio da tela Esse galho grosso ali não é um galho É uma cobra Ó, bem Ali Ela tá Ui, meu dedo Ali Aquilo ali é uma cobra Lá pendurada na árvore A cabeça dela tá lá pra cima E o corpito dela tá mais aqui pra baixo Tá Como se fosse Um V virado Metade pra um lado Metade pro outro Uma carlinana Raridade Porque tem mais de um ano que eu não vejo uma cobra dessa aqui E aí Obrigado.